Olá amigos, beleza? Eu sou o Rogério Betim, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu vou fazer um negócio bem legal, eu estou bastante animado. Eu comprei alguns ovos de Páscoa que eu quero doar para pessoas que moram na rua ou trabalham na rua. Às vezes eu fico pensando, como será que é a Páscoa dessas pessoas? Eu sei que Páscoa é muito mais do que chocolate, mas todo mundo compra, ganha, doa, come chocolate. E essas pessoas que moram na rua, às vezes não tem nem o que comer, não tem onde dormir, não tem nem o que comer. Tem gente que trabalha na rua também, que não é muito diferente a vida delas. Como é que será que é? Vamos ver, vamos tentar conhecer? Vamos lá comigo então. Vamos questionar mesmo? Andrea. Eu estou aqui com a Andrea, ela diz que prefere não aparecer, não quer mostrar a voz dela nem nada. Mas eu vou fazer a doação aqui. Eu tenho o de Páscoa e tenho o Crocante, qual você quer? Não, mas pode comer, é da Cacau Show, eu comprei agora há pouco ali. Então aqui ó, vou mostrar o ovo. Esse ovo aqui. Ela prefere não aparecer, então eu vou respeitar, tá bom? Mas ó, Feliz Páscoa para você. Tá? Eu estou tentando só assim, meu objetivo é tentar diminuir um pouco a dificuldade que vocês passam. Eu imagino que não deve ser fácil, vocês passam aqui. Então, eu sei que Páscoa não é só chocolate, né? É muito mais do que isso. Mas se a gente puder aliviar de alguma maneira, é o que eu estou tentando fazer. Tá bom? Obrigado. Então amigos, eu estou aqui com o Marcos e com o João Pedro. O senhor João Pedro vai deixar uma mensagem para a gente. Ele acha melhor não mostrar o rosto, como eu falei que eu vou postar na internet. Mas a mensagem, a voz, ele pode gravar. Eu tenho aqui o ovo de paçoca e ovo crocante. Qual que você prefere? Crocante. O de paçoca, né? Tem paçoca dentro, gosto de paçoca, na massa. É da Cacau Show. Os dois são da Cacau Show. E o senhor? É na Páscoa. É. A Páscoa não é só chocolate, né? É muito mais do que isso. Mas já que é uma época que está todo mundo comemorando, ganhando, doando. Aí eu fico imaginando assim. E o pessoal que está na rua, né? Como é que é a Páscoa? Vocês ganharam alguma doação, alguma coisa de Páscoa? Não ganharam nada? Ó. Então está aqui. Hã? Isso. Esse aqui, o senhor é Augusto, né? Marcos. Marcos, não. É o crocante. Isso. Marcos e o senhor é o? João Pedro, né? Então está aqui. Então, deixa eu falar um pouquinho com o João Pedro. Ele prefere não mostrar o rosto, mas eu vou perguntar aqui para o João Pedro. Para o senhor, assim, o que o senhor acha que é a Páscoa? Que mensagem que o senhor gostaria de pensar? Meu nome é João Pedro, entendeu? Primeira vez. Nunca passei por isso. Porque o senhor está aí, eu tenho duas filhas e cinco netos. Acabei vindo de Guarapó, fazendo uma cirurgia e acabei ficando na rua. Reconceito é muito. É muito, muito preconceito. O pessoal passa e desvia. Acho que a gente tem lepra, alguma coisa. Mas, assim, a Páscoa para a gente, se não tiver uma pessoa como o senhor para lembrar a gente, fazer uma doação, é como um dia comum. Um dia comum. Comum não é, né? Porque tem pessoas que têm uma condição melhor, a gente está em uma condição desfavorável. Mas, mesmo assim, o pessoal tem muito preconceito. Eles acham que a gente tem vila e late. Desviam, passam longe da gente. Nem todo mundo que está na rua é bandido, é criminoso. Eu sou um cara profissional, eu trabalho, só que estou com dois pílulos, está em uma técnica, nunca consegui trabalhar e nunca passei por essas dificuldades. Mas a vida leva a gente para um caminho que a gente não gostaria de recorrer, né? Mas Deus é fiel, Deus sabe todas as coisas. Eu espero que o pessoal sinta no coração e analise, analise o que o pessoal realmente precisa. Não precisa ajudar, 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 entendeu? Passa, cumprimenta, dá um bom dia, uma boa tarde. Isso é satisfatório para a gente, porque a gente se sente diminuído, diminuído demais. E a gente tem pele, a gente tem osso, sangue é vermelho, da mesma forma. Entendeu? Então, é assim, que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma feliz Báscoa. Que esse ano seja maravilhoso para vocês. E orem por mim, orem por nós. Não precisa ajudar a gente com dinheiro. Traz um prato de feijão. Traz uma coberta para a gente, de frio. É muito difícil. É muito difícil. Eu agradeço de coração por essa doação do Senhor. Agradeço pela intenção do Senhor, ter um trabalho. Entendeu? Esse carinho. Interessante, então, essa mensagem que o Senhor está passando, né? Que o Senhor está dizendo que se ninguém doasse, não fizesse nada assim de doar um chocolate, um ovo de Páscoa, a Páscoa seria mais um dia qualquer, né? Como qualquer outro. Um dia. Não faz diferença, né? Como outro copó. Isso que o Senhor falou, eu já tinha pensado nisso, sabe? Que muitas vezes as pessoas ignoram as pessoas que estão na rua, né? Sejam aqueles que estão dormindo, ou que estão trabalhando, ou que estão no farol. Na verdade, a gente entende. Porque tem pessoas que têm trauma, é assalto, é... Entendeu? É de respeito. Mas a gente tem, na rua também, aqui na calçada tem regra. A gente tem que ter índole, a gente tem que ter caráter, respeito acima de tudo. Desde uma criança até um idoso. Tem que ter respeito. Senão, o chicote estraga. Certo. É que a maioria dos seus irmãos sabe que você ser ignorado é muito triste. Dói muito, mais do que me tapa na cara. Sim, meu querido. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho, tá? Não, que isso. Obrigado por esse carinho, esse carinho que você tem aí, ó. Esse... Parabéns. Tem outras pessoas que estão me ajudando, eu não estou fazendo sozinho, tá? Tem outras pessoas que estão me ajudando. Parabéns, a gente. Mas o meu objetivo é conhecer um pouquinho do que vocês passam e pegar alguma mensagem para mostrar para outras pessoas. O senhor já viu que a gente tem respeito, a gente tem imigração. Ah, sim. As pessoas. A gente, na verdade, a gente está na calçada, mas muitas vezes tu não é assaltado aqui porque a gente está aqui. Certo. Muitas vezes. Ah, é? Verdade. Por que o senhor diz isso? Diz isso porque é o seguinte, a gente está na pista e a gente tem respeito, entendeu? E a gente não deixa roubar, porque a gente para que se roubar aqui, a gente é tirado daqui. Então a gente não permite que ninguém mexa com mulher, fuma e troca na frente de criança, desrespeite o senhor, roube o senhor de gado. Então quer dizer que se tiver um assalto por aqui, vai acabar complicando para vocês, né? De certa forma, às vezes a pessoa atravessa a rua com medo de ser assaltado, mas é o contrário, né? Ela pode passar tranquila. Pode passar o celular na mão aqui que ninguém rouba vocês aqui. Interessante. A maioria do pessoal não sabe disso. Pois é, eu vou falar isso na internet, vou falar para as pessoas. Que indiretamente a gente está protegendo. Certo. Tá bom. Então tá bom. Obrigado, então. Feliz Páscoa para vocês. Como que é o nome do senhor? Senhor Fernando. Ó, eu vou deixar um ovo então para o senhor. Vou mostrar aqui. Opa, obrigado. E o meu objetivo de fazer isso é tentar lembrar um pouco das pessoas que têm essa vida difícil, né? Que a Páscoa eu sei que não é só chocolate, né? Muito mais que isso. Mas a gente não consegue resolver o problema de todo mundo. Mas se eu puder aliviar de alguma forma, diminuir, trazer algum doce, alguma coisa, né? É uma época que todo mundo está comemorando, está ganhando, está doando. Muitas vezes quem está na rua não sabe muito bem o que é isso, não experimenta, né? O que o senhor gostaria de falar? Você gostaria de deixar alguma mensagem de Páscoa? Falar alguma coisa para as outras pessoas que estão em casa, que pudessem ouvir alguma mensagem sua? O senhor pode falar? Não estou gravando o seu rosto, está só a voz. A única mensagem, a única mensagem que eu gostaria de deixar bem claro é que eu sou fã do Apóstolo Paulo. O senhor é o quê? Fã do Apóstolo Paulo. Ah, fã do Apóstolo Paulo, tá. E ele escreveu em Filipenses 4.12. Aprendi a conviver com fome, aprendi a conviver com fartura, aprendi a estar abatido. Tudo eu posso naquilo que me fortalece. Então, o meu problema de rua não é meu problema, é a minha solução. Certo. É só isso. Certo. Tá bom. O senhor já ganhou alguma coisa nessa Páscoa? Não. Não? Algum doce, alguma coisa? Não? Então, espero que o senhor goste, tá, do chocolate. Chocolate de loja, tá? Eu comprei ele na Cacau Show. E, assim, eu sei que não é isso que talvez o senhor mais precisa. Mas, é uma maneira que eu tô tentando de aliviar, de certa forma, né, a dificuldade que vocês passam. É normal. Tá bom? Obrigado. Então tá. E eu não tô fazendo isso aqui sozinho, tá? Tem mais gente me ajudando. Eu que tô vindo gravar. Tá bom? Mas, obrigado, então. Boa noite, meu senhor. E espero que o senhor tenha uma feliz Páscoa. Que as coisas melhorem. Boa noite. Pro senhor. Olá, amigos. Parei aqui um pouquinho, porque eu tô bastante emocionado. Eu distribuí agora quatro ovos de Páscoa pra quatro moradores de rua. E nenhum deles quis gravar o rosto. Uma falou, não quero que grava nem a minha voz. Eles têm algum receio, né, não sei que tipo de dificuldade que eles têm ou algum problema, mas eles preferiram não gravar o rosto. Eu respeitei a doação que eu fiz. Não é mediante gravar um vídeo pra mostrar pra vocês. Não. A doação é por doar. Você quer gravar, grava. Você não quer gravar, não grava. Não tem problema. Eu doei do mesmo jeito. Mas eu parei pra falar pra vocês um pouquinho as palavras que eu tô... As coisas que eu tô sentindo agora foi muito emocionante. A dificuldade que eles passam é bem... É bem difícil, né, ver a dificuldade que eles passam. Porque eles são seres humanos, são pessoas. Como a gente. Igual, acho que o senhor Pedro falou ali pra mim. A gente tem o mesmo sangue. O sangue é vermelho. É igual. Nós somos seres humanos iguais. E foi difícil ver ele falando que eles são ignorados. As pessoas pensam que eles têm lepra, que vão ser assaltados. Eles sentem isso, sabe? Que pra eles é... Uma das maiores dificuldades é ser ignorado na rua. Então... Nossa, é a primeira vez, assim, que eu chego perto de morador de rua. Converso... Agora eu vou terminar de entregar os ovos. Vou entregar metade agora de manhã. Vamos ver quem que eu acho, como é que vai ser. Ontem foi bem difícil. Foi bem emocionante. Pena que eu não pude gravar tudo, porque acabou a bateria. Mas vamos ver como é que vai ser agora. Como é que é o seu nome? Michael? Óbvio. Vou deixar um ovo de Páscoa pro senhor. Eu não sei. Tá? E... Você não quer falar nada, então? Não quer gravar? Tá bom. Tudo bem. Feliz Páscoa, então, pro senhor. Algumas doações de ovos de Páscoa? O senhor gostaria também? Sim. Ah, tá. Como é que é o nome do senhor? Pé do dia. Tá certo? Ó, deixa eu ver com o senhor. Eu tô... Se o senhor não se importar... Ó. Se o senhor não se importar, eu tô gravando algumas mensagens de Páscoa. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Depende. É. Posso gravar seu rosto? Sim. O senhor se importa ou não? Não. Pra mim, não. Não? Então tá. Senhor Lacerdo, o senhor... O que a Páscoa é pro senhor? A Páscoa pra mim é muito bom, né? O negócio sobre Jesus, né? Que eles falam, né? Os avés de Jesus que surgiu esse negócio com a Páscoa, né? Eu acho que é isso, né? Isso, isso mesmo. O senhor mora onde? Eu moro no sítio cercado. Certo. E trabalha por aqui? Sim, senhor. Ah, legal. Sempre junto papel, faço alguma coisa, entenda? Ah, que bom. Quero, tia, bastante café. Ó, tem pessoas vindo trazer café da manhã. Uhum. Que bom. Então tá. Você tem alguma mensagem que o senhor gostaria de falar pras pessoas que estão em casa? Sim, que tudo eles procuram alguém. Se puder fazer a doação que faça, né? Dá pras pessoas da rua carente que não tem o que fazer festa. Dá pras crianças, um monte de coisa. É, tem pra falar isso. Tá bom. Muito obrigado, então. Tchau. Tchau, irmão. Bom, eu vou... Eu tenho... Eu só... Esses aqui são os últimos. Tá? Eu tenho três. Daí vocês repartem aqui. Aqui tem quatro crianças, mas eu tenho três ovos. Ó. Esse aqui. E tem mais esse aqui. É... Aí eu não vou ter mais pra ela, mas daí vocês repartem. Tá bom? Divide. Cada um... Pode dar a metade pra ela, talvez. Acho que ela vai ficar feliz também. Posso gravar o senhor falando? Não tem problema? Então, peraí. Como que é o nome do senhor? Rivaldo. Rivaldo. Como é que é a Páscoa pro senhor? O que que o senhor tem pra falar? Tem alguma mensagem de Páscoa que o senhor quer deixar pras pessoas que estão em casa? Que eu vou postar na internet, daí muitas pessoas vão ver. Todo mundo reza indígena. Que estão na indígena. Parabéns. Feliz Páscoa pra todo mundo também, né? Porque nós estamos aqui em Curitiba vendendo nosso artesanato. Daí nossos crianças ganhando umas doces também. Isso é muito importante pra nós aqui, pelo que vocês ajudam a comunidade indígena também. Ah, que bom. É, que anda que eu só tinha três ovos, né? Que são os últimos. E faltou uma criança, mas eles repartem, né? Sim, eles repartem, né? Ovo é grande. Sim. Tem bala dentro também, tem bombom. São a mesma família, daí repartem, né? Entre eles, daí. É, e assim, a Páscoa é muito mais do que chocolate, né? A Páscoa é mais pra gente lembrar de Jesus Cristo, do que ele fez pela gente. Pois é, tem que lembrar de Jesus Cristo também pelo que... Voltou pra nós, né? Aham, sim. O Estado mais voltou pra nós e tá junto com nós de novo, né? Isso é muito importante pra nós. Certo. Tá bom. Então tá, obrigado. De nada. Terminei agora de fazer as doações. Foram dez ovos de Páscoa. Eu entreguei cinco ontem. Assim que eu comprei na loja, no caminho de casa, eu já entreguei cinco. E agora de manhã, hoje é domingo de manhã, seria a manhã da ressurreição de Jesus Cristo, e eu entreguei mais cinco. Eu fiquei um pouco triste porque não tinha mais, né? Eu passei por algumas pessoas, eu estava com cinco ovos, aí tinha grupo de seis pessoas, eu pensei, ah, melhor procurar outra pessoa, né? Algum... Alguém que esteja sozinho, mais isolado. E foi bom porque depois eu achei um rapaz que estava dormindo, aí eu acordei ele. Ele não achou ruim de eu ter acordado ele. Logo depois chegou alguém pra doar café da manhã pra ele e uns doces também. E o que eu mais gostei porque eu encontrei uma família de indígenas e pude doar pra crianças. Eu estava querendo doar pra alguma criança, mas é difícil achar criança na rua, né? E eles não estão na rua, eles não moram na rua, eles trabalham, eles vendem artesanatos e estavam indo pro seu ponto de venda, pra trabalhar. A família toda, mulheres, um homem e quatro crianças. Então eu fiquei bem feliz porque eu pude ver a alegria das crianças, né? De receber um ovo de Páscoa grande. Elas que vieram até mim, na verdade. Eles estavam passando do outro lado da rua e viram eu abordando uma pessoa que estava dormindo na rua, entregando ovo de Páscoa, daí as crianças vieram perto de mim, assim, não pediram. Os indígenas, eles são bem peculiares, né? Eles não pedem, não incomodam. É muito, muito bacana lidar com eles. Eles não pediram, eles só ficaram, assim, perto de mim. Aí eu rapidamente já perguntei, vocês gostariam de ganhar ovo de Páscoa? As crianças, sim, sim, sim. Aí eu falei, deixa eu ir lá falar com seus pais. Aí eu fui lá, falei com os adultos e avisei, né? Que eu estava distribuindo ovos de Páscoa e se eles queriam deixar alguma mensagem. Se quisesse, tudo bem. Se não quisesse, não tinha problema. Mas, assim, o que eu mais queria falar para vocês a respeito disso, ontem foi bem difícil porque eu abordei algumas pessoas que estavam deitadas na calçada, conversei com algumas e deu para ver a dificuldade que elas passam. Mas eu gostei muito dessa experiência, de ter feito essas doações. Eu sempre falei para as pessoas que o dinheiro não era só meu, que tinha mais gente ajudando, porque eu estou usando uma sobra do dinheiro da vaquinha. Então, eu deixei bem claro que não era só eu que estava doando. Tinha mais pessoas da internet que estavam doando. Mas me ajudou bastante, porque me ajudou a ter um pouco mais de contato com essas pessoas, que são as chamadas invisíveis. Pessoas invisíveis da nossa sociedade ou excluídas, né? Pessoas excluídas da sociedade. E eu pretendo fazer mais isso. Mesmo depois... Eu pretendo fazer mais isso com o meu dinheiro mesmo, com os meus recursos. Se eu puder juntar mais pessoas, mais recursos, tudo bem. Se não puder, não tem problema. Eu vou fazer de acordo com as minhas condições. É melhor a gente ajudar três, quatro pessoas. Você pensa assim, às vezes, Ah, eu queria ajudar todo mundo, mas não posso. Mas eu prefiro ajudar quem eu posso, né? Ajuda três ou quatro, ajuda cinco, ajuda dez. E quem sabe um dia pode ajudar mais gente. Aquela pessoa que morava na rua, que vivia na miséria, Aos olhos de Deus, ela pode ser uma pessoa mais rica do que nós lá no céu. A gente tem que tomar cuidado para não julgar essas pessoas e condenar e falar, Ah, ele é responsável por isso. Ele merece. Então, vamos procurar não olhar com maus olhos. Existe preconceito, existe medo, existe. Mas vamos lembrar que aos olhos de Deus somos todos iguais e quando a gente morrer, vai todo mundo para o mesmo lugar. E, às vezes, dependendo da vida que cada um teve, eles podem ter uma vida melhor depois da morte do que a gente. Eu quero dizer a vocês também, Feliz Páscoa para todos vocês. Uma maioria de vocês que estão me assistindo, ou todos, ganharam ovos de Páscoa, chocolate. E vamos lembrar que a Páscoa é o símbolo de Jesus Cristo, do que Ele fez por nós, da morte de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio para nos servir. Perto de Jesus Cristo, todos nós somos pobres e somos mendigos. Todos nós. Então, Ele é o Rei e nós somos seus servos. Então, Feliz Páscoa para todos vocês. E eu desejo uma vida cada vez melhor para todo mundo. Eu vou encerrar aqui, então, o vídeo. Amigos, eu fiz as doações dos ovos de Páscoa. Eu sei que Páscoa é muito mais do que chocolate. A Páscoa simboliza a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo. Foi nos três dias que Ele mais sofreu por nós. Foi a expiação de Jesus Cristo, a crucificação de Jesus Cristo. E depois Ele, gloriosamente, se levantou sozinho da morte e ressuscitou. Ele mesmo teve o poder de se levantar da morte e ressuscitar. Foi num domingo de manhã, como um dia de hoje. No começo do mês de abril, aproximadamente, foi a Páscoa. E eu fiz esse vídeo, eu fiz essas doações por dois motivos. Primeiro, por causa que eu tenho esse dinheiro da vaquinha, que eu precisava fazer doações. E eu tenho que mostrar a vocês o que eu fiz com o dinheiro da vaquinha. Então, esse dinheiro ainda não é o meu dinheiro. É o dinheiro de vocês, que vocês doaram para mim, que sobrou das doações. E outro objetivo que eu fiz nesse vídeo foi para conhecer mais a vida dessas pessoas. Sentir diretamente como que essas pessoas são. Eu nunca tive contato direto com elas. Sempre ouvi falar, já vi alguns vídeos, já vi na televisão. Mas eu, particularmente, nunca tive contato direto com elas. Então, dessa vez, eu pude ter esse contato direto. Então, o objetivo desse vídeo também foi para eu ter esse contato direto. E mostrar às pessoas, mostrar a vocês como que é a vida de quem mora na rua, de quem dorme na rua, quem trabalha na rua. Então, eu quis fazer isso, né? Vamos mostrar um pouquinho como que é a Páscoa dessas pessoas. Como que é uma data comemorativa para elas. Eu quero fazer mais disso, tá? Quando eu puder, com o meu próprio bolso, com o meu próprio dinheiro, ou com a ajuda de outras pessoas, não sei. Eu quero fazer mais disso. E eu gostaria de lembrar aqui, ou enfatizar. Façam doações aí também, onde você está. Lembra das pessoas que moram na rua, que pedem. Deem um bom dia, boa tarde, cumprimentem. Oi, tudo bem? Oi, como é que vai? Isso já significa algo bastante importante para elas. Parece que não, mas você falar, oi, tudo bem? Oi, bom dia. Ajuda elas. Olha para elas. Não desvie o olhar. Olha para elas. Olha com bons olhos. E a gente se vê, então, pessoal, num próximo vídeo de doação. Eu espero fazer muitos vídeos. E se eu puder ajudar mais pessoas, eu vou ficar bastante feliz. Tá bom? Até mais, então. Eu gostaria de agradecer àqueles que fizeram as doações da vaquinha. Ainda tem um restinho para eu mostrar para vocês as doações do dinheiro da vaquinha. Logo num próximo vídeo, eu trago para vocês o resto das doações. Tá bom? Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.